Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Oi, pessoal! Vamos falar sobre como alinhar as texturas do Revit aos elementos do projeto? Então, esse é um tema que irrita muita gente, porque o Revit, de fato, não tem uma ferramenta fácil de usar para fazer isso. Então, eu bolei um jeito de fazer, não é igual de todo mundo, mas me ajuda, eu acho que pode ajudar vocês também. Então, vamos começar editando esse padrão de concreto da parede, mas esse procedimento se aplica a qualquer textura que você usar. Então, para fazer isso, vamos começar olhando a parede de frente. E para isso, no meu caso, eu vou navegar aqui para a vista sul. Dou dois cliques na vista sul, chego mais perto aqui. Eu só consigo ver esse padrão de concreto na tela, porque eu estou com um padrão de visualização aqui, um estilo realista, tá? Então, se você não está vendo, você só está vendo a cor, venha aqui e selecione realista. Agora, a gente vai medir o tamanho dessas placas de concreto. Isso porque a gente está trabalhando com uma textura que a gente já considera que está no tamanho correto na tela, tá? Então, a gente vai medir essas placas. Entenda que isso é um procedimento que vale para qualquer textura que você aplicar. Você aplica a textura e mede se ela já estiver no tamanho correto para o seu projeto. Venho aqui na ferramenta de medição e clico de um ponto até outro, mais ou menos, dá 1,20. E aí, no sentido vertical, mais ou menos 1,80, 1,83. Feito isso, agora a gente pode clicar no material na parede e vem no editar tipo. Eu vou editar a estrutura. Vou editar o material que eu apliquei, que é esse aqui, concreto formas. Para encontrá-lo aqui na lista da biblioteca do REVG, escreve forma com acento circunflexo, tá? Senão, você não vai encontrar. E eu venho aqui nos gráficos e a gente vai selecionar para o primeiro plano um padrão de hachura quadriculado, que vai simular uma paginação das formas do concreto, tá? Isso vai ajudar a gente a posicionar a textura, porque ele fica vinculado à textura. Então, vamos clicar aqui. Selecione a opção para ter um tipo de padrão modelo, que são os únicos padrões que podem ser editados na tela. E aí, a gente vai criar um padrão que tenha as medidas que a gente tirou lá, que é 1,20 por 1,83. Então, a gente pode pegar um que já existe e editar, ou pode clicar para criar um novo. Tanto faz, vai abrir a mesma caixa. Eu vou colocar um nome aqui que seja 1.830 por 1.200 milímetros. O tipo é básico, vai ser uma hachura cruzada, o ângulo vou manter zero. E aqui, se você colocar outro valor para o ângulo, por exemplo, 45 graus, a hachura vai ser aplicada sobre a superfície na diagonal em 45 graus. E a textura vai seguir esse padrão e também vai ser aplicada na diagonal. Isso vale para qualquer textura. E agora, seguindo aqui o campo do espaçamento, são as medidas da textura de concreto que a gente pegou na tela. Então, a gente tem aqui 1,83 na altura por 1,20. Dou um OK e já criamos a hachura aqui. Basta dar um OK e ela foi aplicada aqui. É importante a gente clicar aqui em alinhamento da textura. E aqui é um pouco chato, tá? A gente vai utilizar essas setinhas para alinhar o nosso desenho com umas linhas vermelhas que vão aparecer aqui, que simulam as linhas da hachura quadriculada que a gente acabou de criar. Então, primeiro eu vou clicar aqui na esquerda para mover uma linha vermelha. Olha ela aqui. Bem ruim de ver, na verdade, né? E não dá para dar zoom. Eu vou clicar nela e também não dá para manter apertado que ela não se mexe. Então, você vê o tipo de ferramenta primitiva que é essa, tá? Desculpa o Autodesk, mas é uma crítica mesmo. Vou mover até ela cair ali no meio. Exatamente em cima dessa linha aqui, ó. Faço o mesmo agora para mover a linha horizontal, clicando ou na setinha de cima ou na de baixo. E clique muito, porque a linha horizontal é ainda pior do que a linha vertical. Você vai ter que clicar mais vezes para ela aparecer na tela. Olha lá, apareceu. Danada. Depois de meia hora, aparece a linha vermelha. Aí, você coloca aqui em cima da linha da imagem fotográfica. Terminando de editar e colocar as duas linhas aqui, ó, cruzando com a nossa imagem fotográfica, dê um OK. E aí, basta dar o OK. Dá outro OK. Aplicar. E dê o OK para finalizar o material. Vou clicar aqui para sair da edição. Você olha e parece que a hachura não está alinhada certinho aqui com essa quina. Mas vamos abrir a vista da textura junto com a vista da hachura para a gente tentar corrigir isso. Comece fechando todas as vistas que você tem e deixe só essa. Aí, vem aqui no navegador, em cima da vista que está aberta, clique com o botão direito e duplique essa vista. Agora, digite as teclas W e T para conseguir ver as duas vistas na tela ao mesmo tempo e pode digitar ZA para deixar as duas na mesma posição. Nessa imagem aqui, eu vou selecionar o estilo de vista realista para poder ver as formas de concreto aqui na tela. E nessa daqui, eu vou manter esse estilo. Ou melhor, vou vir aqui embaixo e vou colocar linha oculta. Para ficar branco e preto fica mais fácil de ver. Veja aqui, as linhas da forma estão batendo com as linhas da hachura graças àquela edição que a gente fez anteriormente. Só que aqui, essa hachura, por ser do tipo modelo, é um tipo de hachura que permite que eu edite ela na tela. Ou seja, esse é um tipo de hachura que permite que eu mova ela, que eu rotacione tudo na tela. Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai usar essas linhas aqui para alinhar com as bordas da minha parede, usando a ferramenta de alinhamento. Vem aqui em cima, então, na aba modificar, clique aqui em cima, selecione a linha que você quer alinhar, vou pegar essa e vou alinhar com essa, e vou pegar essa e vou alinhar com essa. Veja que fazendo isso, você, ao mesmo tempo, alinha a imagem. E aí, finalmente, a gente termina. Eu dou dois esques para sair da edição, posso dar um ZA nos dois. Eu não vou mais usar essa vista, então, eu posso fechá-la. Se você quiser, você pode, inclusive, clicar com o botão direito aqui e excluir, porque você não vai, de fato, mais usar. E aí, eu vou abrir a vista 3D, que, na verdade, a vista é mais interessante nessa hora. Clique aqui no 3D e você vai ver que a textura alinhou. Vou abrir na vista realista aqui para vocês verem melhor. E ficou perfeitamente alinhado. Agora, uma observação. Eu alinhei apenas a vista dessa face. Para corrigir o alinhamento das outras faces, inclusive a interna, eu vou ter que editar cada uma das faces. Mas aí, a edição é muito mais simples. Vamos navegar aqui para a vista norte para ficar de frente para essa parede que ainda está desalinhada. Como que eu vou fazer essa edição? Eu vou começar vindo aqui, colocando no estilo linha oculta. Eu venho aqui na ferramenta de alinhamento, clico na linha que é o meu alvo. Eu quero alinhar com essa e clico na hachura que está com o alinhamento errado. Dessa forma, eu corrijo o alinhamento bem mais fácil, porque eu já deixei o material pronto com a textura e a hachura vinculadas corretas. Se eu vier agora na vista realista, você vai ver que alinhou. E aí, se a gente voltar lá na vista 3D, também. A gente fica por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau!